salve galera então bora continuar nossa segunda parte do sistema reprodutor a finalizar fechar ficar bonito e a gente vai falar agora do sistema feminino mas vamos começar lá o sistema genital feminino pegando aquele panorama de tudo o sistema genital feminino a gente tem os órgãos principais a gente tem o útero as tubas uterinas o ovário a vagina propriamente dita e a conexão com o sistema inscretor a bexiga é para a gente começar a gente vai começar do mesmo jeito que a gente começou o sistema genital masculino falando do ovário que vai desempenhar duas funções principais ovários a gente tem dois é um aqui o outro ali eles falam e eles são responsáveis por duas coisas a produção de gametas e também a produção de hormônios é lá na produção de gametas assim como no sistema reprodutor masculino a gente tem uma célula mãe a ovogônia no masculino a gente tem a espermatogônia essa ovogônia ela vai começar a se proliferar a formação é a mesma gente só que tem uns detalhes a gente vai ter a fase de proliferação que ela vai começar a mitose 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 e aí chegando elas vão chegar no determinado quantidade elas vão começar a entrar em crescimento que vai crescer sem divisão celular vai formar o ovócito 2 aí elas vão começar a meiose vai começar a meiose vai para meiose 1 parando na meiose 1 mais para frente quando voltar a puberdade elas vão entrar em meiose 2 e aí vai formar e aí vai formar o ovo e aí por fim ocorrendo a fundação o ovo e por aí vai o zigoto e por aí vai mas enfim o que que acontece primeiro primeiro fato importante a gente tem a fase de proliferação ela não começa lá na puberdade lá nos 12 anos não ela vai começar na vida intrauterina a gente começa a fase de proliferação lá no quarto quinto mês de desenvolvimento do feto então a gente vai ter a proliferação ela vai formar então a mulher vai formar todos os gametas todos os óvulos que ela vai todos os ovócios que ela vai liberar ao longo de toda a vida dela lá na lá na vida intrauterina depois lá para o sétimo oitavo mês de gestação a gente vai ocorrer o crescimento dessas células e por fim a maturação mas só que aí essas células elas vão parar lá em prof lá na prófase 1 elas vão parar na meiose 1 a prófase 1 especificamente na fase do diplótano da meiose 1 então elas param nesse momento e aí elas vão voltar a fazer essa voltar entrar em divisão celular e terminar elas a partir da puberdade que vai ter a liberação do fsh é a gente chama esse elas vão a gente chama esse esse período que que a célula fica em meiose 1 até a ovulação de período de dictióteno eita aí a gente chama esse de período de dictióteno e por isso que a gente fala que quanto mais longo esse período maior a probabilidade da mulher dessa meiose ela não ser bem concluída é como vocês podem ver por estatísticas vocês vão ver em doenças cromossômicas que quando a mulher tem 40 anos de idade a as anomalias cromossômicas tipo síndrome de Down elas aumentam muito 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 e um fato que explica isso é justamente por causa desse período de período de dictióteno muito grande então é por isso que tem esse problema é aí a gente tem outro detalhe também muito importante é quando a gente ver na 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 gametogênese masculina uma ovogônia ela vai dar origem uma espermatogônia ela vai dar origem a quatro espermatozoides já na ovogênese é diferente uma ovogônia vai dar origem a um ovócito 2 ou se você quiser falar um óvulo o resto dessas células a gente chama de glóbulos polares esses glóbulos polares eles sofrem autólise degeneração ao longo do processo porque o que que acontece aqui quando a célula continua continua meiose 1 e forma o ovócito 2 e o glóbulo polar esse glóbulo polar já é degenerado se ele faz a meiose meiose 2 esses glóbulos polares também vão ser degenerados porque pode-se dizer que eles não servem para nada é enfim aprendi a aprendi dessas duas principais diferenças da ovogênese que a gente tem o início na fase que eu teria minha continuação na verdade vai parar na meiose 1 uma ovogônia vai dar origem vai dar origem a um ovócito 2 a e outro detalhe importante quando ocorre a ovulação a gente não tem a gente não libera o óvulo a gente libera justamente o ovócito 2 porque a célula ela vai ficar parada em meiose 1 ela vai ficar parada em meiose 1 então é cheio de pausas mesmo e ela vai ser liberada o ovo na ovulação a gente não libera o óvulo a gente libera o ovócito 2 detalhe também muito importante e se esse ovócito 2 ele vai estar esperando por que que não libera o óvulo já de uma vez é porque o ovócito 2 ele fica esperando o espermatozoide chegar para ele ser fecundado ele espera mais ou menos por um período de 24 horas né ninguém aguenta um casamento tão longo assim esperar um noivo tanto tempo assim né aí não deu deu 24 horas ele vai ficar ali na tuba uterina então se o óvulo não for se o ovócito 2 não for fecundado vai sofrer autólise esse ovócito 2 e aí vai ocorrer a menstruação que a gente vai falar mais pra frente a outra função é dos ovários é a função hormonal que nada mais é do que a liberação de dois hormônios principais que são o estrógeno e a progesterona o estrógeno e a progesterona eles são responsáveis por duas por duas coisas principais anota aí se quiser né o estrógeno ele vai ser responsável pelas características secundárias da mulher tipo crescimento de pelos cubianos crescimento desenvolvimento das mãos dos órgãos sexuais e o e também da reconstituição do endométrio endométrio nada mais é do que a camada mais interna do útero assim onde que o óvulo o zigoto vai ocorrer ali da ação que nada mais é do que a fixação dele ali na no endo ali na parede do útero que a gente chama de endométrio a progesterona ela vai ser ela vai ser o hormônio responsável pela preparação do endométrio então o que que vai ser o que que a progesterona faz ela vai preparar o endométrio vai fazer com que ele esteja pronto para receber o óvulo e depois que aí não correndo a fecundação que abaixa o nível de que a gente vai ver que abaixa que aumentam o nível de progesterona a gente vai ter o que a vai abaixar o nível de progesterona a gente vai ter a gente vai ter a descamação do endométrio a progesterona vai manter o endométrio enfim vamos falar agora do ciclo menstrual como um todo é a gente viu que lá a que lá os ovos os ovócitos um eles são parados em meio azul e aí vamos pelo esquema aqui e aí lá pelos 12 anos a hipófise vai começar a liberar o FSH e ela libera o FSH que vai fazer com que o ovócito um vai sinalizar falando assim continua 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 aquilo que separou lá continua aí que eu quero ver onde que vai dar o rosto vai falar beleza então vamos continuar galerinha e aí vai pegar um uma célula folicular que que é a célula folicular lembra lá que o lá no sistema reprodutor masculino a gente tinha os tubos seminíferos que ficavam lá as espermatogônias aqui no ovário não é muito diferente aqui a gente chama de células foliculares que onde que vai estar o que os ovócito um aí os ovócito um vai falar beleza belezinha belezura vamos continuar essa meiose aí que ficou parada ao longo do tempo aí eles vão começar a desenvolver aí eles vão começar a ficar em meiose 2 e fazer o ovócito 2 fazendo o ovócito 2 essas células foliculares elas vão se é através da liberação do FSH elas vão começar a liberar o estrógeno então a então com o FSH a gente tem o desenvolvimento do folículo ovariano que demora mais ou menos uns 14 dias porque enfim no final vocês vão entender é que a isso é a base de um método péssimo e horrível chamado tabelinho contraceptivo é a gente tem a formação da zona pelúcida que é uma que é uma área de células que vai proteger assim o óvulo no interior do no interior do folículo que ela vai proteger o ovócito 2 e a gente vai ter a formação do óvulo polar que se ele não for degenerado lá na hora ele é degenerado depois é enfim essa esse ovócito 2 ele vai começar a aumentar a quantidade e o volume dele é ele aumentando isso a gente vai ter uma grande produção de estrógeno então o estrógeno ficando em altas taxas em altas taxas ele vai começar a inibir o a quantidade de FSH quando o FSH começa a baixar a taxa dele entra em ação um outro hormônio que é o LH pensa assim ó FSH vai achar o LH vai começar a subir o LH subindo ele vai informar ele vai falar o seguinte galera é o seguinte FSH estava só falando assim para voltar a parada estava só querendo que o ovócito 1 virasse o ovócito 2 agora eu quero que libera geral sou a liberar sou liberal quero liberar geral libera tudo aí e ele vai falar assim é que o aí o ovo o ovócito vai falar e você fala poxa mas eu tô aqui eu tô parado aqui o que que eu vou fazer e aí vai falar fica pronto e vai fica pronto e vaza é isso que o LH vai falar fica pronto e vaza aí que que vai fazer ele vai fazer com que o o o o o o o o senso se o o ovócito se maturado e aí ele fica liberado nas tubas uterinas e aí a gente pode falar aqui o LH Ele é responsável pela ovulação e muito importante não é a ovulação do óvulo. É a ovulação do ovócito 2. Não confunda. É o ovócito 2. Vou falar de novo. O ovócito 2 não é o óvulo. Aí, beleza. A gente liberou o LH, vai falar, libera, libera, libera. Aí, liberando o ovócito 2, a gente vai ter, finalmente, a liberação bonitinha na tubuterina, que ele vai ficar lá, esperando a chegada do espermatozoide. Então, o que que rola? Deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa pra falar. Não. Só aqui. Aqui, a gente tem o que que é liberado na tubuterina. A gente tem o ovócito 2 e a corona radinata, que é essa camada de células que a gente fala que é a zona pelúcida, que vai pro... A zona pelúcida é essa que eu falei, bosta? E a corona radinata, que é essa camada de células aqui que vai envolver o espermatozoide. Ó, que vai envolver o ovócito 2. Vale lembrar que aqui, a gente tem uma... A gente tem um ácido que vai ligar essa camada de células com o ovócito 2, que é chamado de ácido hialurônico. Então, se vocês recordarem, que eu falei alguma coisa, que eu falei um tempinho atrás, que lá no acrosoma, que é a parte lá da cabecinha do espermatozoide, a gente tem uma enzima muito... A gente tem lá lotado de uma enzima, que é a hialuronidase. A hialuronidase, nada mais, é porque é uma enzima que vai digerir esse ácido hialurônico e vai permitir a penetração do espermatozoide no ovócito 2. Mas, enfim, continuando aqui, a gente tem a liberação do espermatozoide, a liberação do ovócito 2. Ou seja, a ovulação que fez a liberação do ovócito 2. Liberando o ovócito 2 nas tubas uterinas, a gente tem dois cenários. dois cenários. Desculpa aí. O primeiro cenário é o seguinte, galera. A gente pode ocorrer não ocorrendo a fecundação. Então, o que acontece? A gente está com altas taxas. O LH, o LH, liberando o geral, falando, vai, galera, vai, 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 vai. O LH, ele vai fazer com que entre em ação um outro hormônio muito importante, que ele é liberado pelo corpo lúteo, que é essa, que é o que que é liberado no, que é o que que é liberado aqui no espermatozoide. Aí liberou lá o corpo lúteo, que é liberado nas trompas uterinas. Liberou o corpo lúteo, o corpo lúteo vai começar a liberar progesterona e um pouquinho de estrógeno. Então, o que que a gente vai ter? Qual o cenário? A gente vai ter uma alta taxa de progesterona e a gente vai ter uma baixa taxa de estrógeno. A gente tendo essa alta taxa de progesterona e baixa taxa de estrógeno, lembra? Assim como o estrógeno vai baixar os níveis de FSH, a progesterona é similar, então, a progesterona é similar. Alto os níveis de progesterona vai falar LH, já deu. Então, ela vai baixar os níveis de LH. Baixando os níveis de LH, a gente tem a morte desse corpo celular, porque o LH vai parar de produzir, vai parar de liberar a progesterona, vai parar de incentivar a progesterona e aí, com a baixa taxa de progesterona, a gente vai ter a descamação do endométrio e também, e aí, toda essa camada vai cair e a gente chama esse fenômeno de menstruação. Com a com a descamação do endométrio, o LH tá baixando, a gente tem uma baixa taxa de progesterona, então, o que que isso indica? Ah, não, a progesterona tá baixando, então, quem que vai entrar? Hello, o FSH entra de novo, e aí, o FSH vai falar ô, 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 estrógeno, estrógeno, chega mais aí, e o que que eu falei pra vocês que o estrógeno fazia? O estrógeno, ele reconstitui o endométrio, e aí, o estrógeno reconstituindo o endométrio, ele vai aumentar o nível de estrógeno, vai fazer a liberação do ovário, vai em alto nível de estrógeno, vai entrar a ULH e reinicia o ciclo tudo de novo. E assim fica. Mas, se a gente ocorrer a fecundação, as coisas ficam um pouco diferentes. Então, vamos supor que o ovócito 2 estava na tubulterina, e aí, um felizado de um espermatozoide finalmente conseguiu fazer a penetração no ovócito 2. O ovócito 2 vai começar a formar uma célula ovo, e aí, uns dias depois ocorre a anidação, que é a fixação dessa célula lá no ovo, lá no endométrio, lá na camada interior do útero. Então, aí a gente tem o começo da formação da placenta. E, como eu disse pra vocês, o corpo lútero, ele vai ser responsável pela produção de progesterona. Só que aí, as taxas de LH vão começar a diminuir. E, sem LH, o corpo lútero, ele vai, ele vai se degenerar. Mas só que aí, a placenta fala, não, 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 não vai acontecer isso, não vai, não vai, não, 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 vai. Eu não produzo LH. Ela fala, eu não produzo LH, mas eu faço um trem parecido, que chama HCG. O HCG, Ele é um hormônio similar ao LH e ele vai substituir temporariamente esse LH e aí ele vai manter o corpo lúteo ali, mantendo o corpo lúteo, a gente não tem a degeneração dessa célula do zigoto. Aí vai continuando, isso vai continuando o HCG, vai liberando o HCG, mantendo o progesterônico, vai manter o útero. E aí depois que o óvulo já está lá bem permanecido, bem fixado dentro do útero, a própria placenta já vai ser responsável pela liberação do progesterônico. O corpo lúteo, a gente começa a falar que ele começa a virar um corpo lúteo gravítico, que é ele que também vai ser responsável pela liberação de outras substâncias, que é a relaxina. Que vai ser responsável pelo relaxamento do colo uterino, de todo o canal vaginal, para facilitar o parto. Então, a gente tem que os primeiros indícios de gravidez, a gente pode detectar o HCG no exame de sangue, na urina e também... E também a gente tem outro fator muito importante, que é a fecundação. A fecundação, galera, ela ocorre já no... ela vai ocorrer nas trompas uterinas. Ela não ocorre no ovário, não ocorre no útero, elas ocorrem nas trompas uterinas. E o que que rola? O espermatozoide, para chegar lá nas trompas uterinas, ele tem que percorrer um caminho muito árduo. O primeiro caminho dele é que ele tem... é que ele tem que passar por todo aquele ácido, a zona ácida que é a vagina, que é a entrada ali. Ele tem que passar por todo esse caminho ácido. Depois que, se ele conseguir sobreviver a ponte de ácido, ele vai estar lá dentro do útero. Aí lá no útero tem meio que um mucozinho. Então, se ele não ficar agarrado ali, ele consegue passar do mucozinho. Ele começa a ir lá em direção ao ovócito 2. Porque o ovócito 2, ele vai liberar um feromônio, que é meio que um feromônio. É uma substância que vai atrair, que vai guiar o espermatozoide. Mas aí é um caminho muito longo, muito árduo. Então esse espermatozoide, ele tem que conseguir chegar lá nas trompas uterinas. Tipo, pensa, ele tem que atravessar um muco pelo todo e chegar lá nas trompas. Então, enfim, ele tem um caminho árduo. Então, ele já passou por duas barreiras. O ácido, o muco. Agora ele tem um caminho longo. Ele passando por todo esse caminho longo, ele tem que vencer os movimentos peristálticos. Que são os movimentos que as células ali, elas vão estar fazendo. Porque o que elas vão focar essas células que estão ali nas trompas uterinas? Elas vão jogar o corpo lúteo, o ovócito 2, para o útero. Chegando aqui no... Pra quê? Pra ocorrer a anidação. Então, o espermatozoide, ele tá nadando contra a correnteza, galera. E aí, finalmente, ele conseguiu vencer isso. Ele vai chegar lá no ovócito 2. Ele tem mais uma barreira. Ele tem que perfurar toda aquela corona radinata. Tem que destruir aquilo tudo pra finalmente ocorrer um encontro ali. E aí, a fecundação, que é a junção desses dois núcleos farmando uma célula. Aqui, eu acho que eu botei um slide aqui, falando o que vai rolar aqui. Então, a gente tem... Aqui, o espermatozoide vai entrar, entrou. Conseguiu perfurar lá. O acrosome, ele explode nesse meio termo. E aí, o espermatozoide fica meio que fazendo aquele movimento que é tipo de saca-rolho. Quando você vai tentar abrir um vinho, aí você coloca lá, saca-rolho e fica... É o espermatozoide tentando entrar no ovócito 2. Aí, a gente ocorre a fecundação. E a gente tem, talvez, a provável produção do glóbulo polar. Do segundo glóbulo polar, que vai ser degenerado. E aí, a gente tem a formação do zigoto, propriamente dito, ou célula ovo, pra quem fala. Pra quem que pode ocorrer o ananismo. Por fim, é... Ah, mas entrou dois espermatozoides, vai nascer, como é que faz? Ah, um vai morrer. Simples. Não tem essa, não. Aqui é a lei. Aqui é a lei natural. Aí, tipo, entrou os dois espermatozoides, um vai sumir. Na hora que um é quem chega primeiro, infelizmente. É assim que a vida toca. Então, se você tá vivo, é necessariamente um milagre. Porque, olha o tanto que teve que ocorrer pra chegar aí em você. É... Mas, enfim. Se ocorrer... Ah, mas mesmo assim, entrou dois espermatozoides ao mesmo tempo. Vai ficar com 10 juntos. Não existe isso. Como é que vai degenerar? Então, forma um embrião triploide, que é 3N. Porque ele vai ter 69 cromossomos, se eu não me engano. E aí vai ser abortado. Infelizmente. Porque não tem jeito de ser até uma espécie humana 3N. O corpo não suporta. Então, é... A gente tem esse... Infelizmente, é o... O óvulo celuloso vai ser abortado. É... Enfim. Outro problema muito grave também na gravidez. Acabei de lembrar aqui, já que tá nesses problemas. É... Se a gravidez ocorre lá na trompa uterina, é muito problemático. É muito problemático mesmo. Porque... É... Porque você não tinha recursos suficientes. Você não tinha como fazer um pré-natal, saber desenvolvimento e tal. Como tratar. Por isso que as mulheres morriam lá naquelas épocas. Você não tinha como... É... Você não tinha como... É... Acompanhar o desenvolvimento do feto. É... Mas, enfim. A gente tem tudo bonitinho. Graças a Deus, a maioria das coisas devem acontecer bonitinhos. Então, a gente, na fecundação, vai começar a transportar lá pra dentro do útero. Lá dentro do útero, a gente começa a clivagem. E... Então, não... E aí vocês vão ver no desenvolvimento embrionário. Que a gente vai começar lá o desenvolvimento do embrião. Que ele vai começar a ziguta. Aí vai formar a mórula, a blástula e por aí vai. Enfim. É... A gente tem agora... Pra dar uma... Ou... Pra falar de outras coisas do restante do sistema... Do sistema genital feminino. A gente tem o endométrio. Que é a camada mais interna. Agora mostrando pra vocês. E o útero aqui. Que é essa região. O útero é praticamente do tamanho do seu punho. Então, se você quiser saber o tamanho do útero. Bota o punho aqui no meio da barriga. Você vai saber onde que tá o útero. E... Aqui a gente tem as tubas uterinas. Que vão ligar. Aqui a gente chama... Essa camada aqui... De miométrio. Que é a camada do meio aqui do útero. Aqui a gente tem o colo do útero. Que o miométrio é a camada intermediária. Aqui a gente tem o colo do útero. Que vai separar a vagina do útero. E aqui que desenvolve o câncer de colo de útero. Aqui a vagina... E por fim a gente tem... A vagina... Que... A vagina que todo mundo... Que todo mundo acha que é só a parte de fora. Mas ela também é a parte de dentro. Basicamente a vagina tem dois ósseos. Ou duas aberturas. A mais em cima é a da uretra. Que é a que vai estar ligada ao sistema excretor. Aí debaixo vai ser o átio da vagina. Que vai levar o canal vaginal mesmo. Aqui é o clitóris. Que ele é a região onde que... A mulher sente mais sensibilidade. Tipo... Similar à glândula do pênis. Só que... Aqui tem muito, 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 muito mais conexões nervosas. Então é muito mais estímulo. Aqui a gente tem um monte de púlpico. A gente tem os grandes lápis e os pequenos lápis. E, por fim... Outra coisa muito importante é que... No canal vaginal a gente tem uma estrutura chamada o imen. E lá o imen é uma membrana. Mas... É uma membrana perfurada que... As mulheres têm, geralmente, uma roupida na primeira relação sexual. Enfim, pra finalizar. A gente tem... Os métodos anti... Os métodos anti... Os métodos contraceptivos. Que é sempre bom falar. É... Só pra falar, galera. É... Aqui... É... É a vulva. Eu confundi aqui. Aqui é a vagina mesmo. E aqui a gente chama de vulva. Mas, geralmente, a parte mais cai do sistema reprodutor feminino. É ciclo menstrual e ovoigênese. Aquelas indiferentes que eu falei. E também muitos métodos contraceptivos. É... Os métodos contraceptivos. É... Eu vou falar da maioria que eu conheço aqui. E, bom... Os mais efetivos são os dois primeiros. E também você tem métodos cirúrgicos. Mas, pra nós mesmos mortais, vamos focar nesses daqui. Que são os principais. Primeiro, a gente tem as pílulas anticoncepcionais. As pílulas anticoncepcionais nada mais são do que hormônios que... É... São pílulas hormonais. Que elas vão ser responsáveis pela... Que elas vão ser responsáveis de não deixar a mulher... É... A mulher ovular. É... Como eu disse pra vocês. Qual o hormônio responsável pela ovulação? É o LH. Não é H. O LH vai ser responsável pela ovulação. Mas, o que que faz com que o LH atue? A gente tem uma baixa de FSH. Então, se o FSH começa a baixar, o LH começa a subir. E aí ele vai começar a formar. E aí ele vai começar a ocorrer a ovulação. Ele vai falar... Galera, galera, libera a geral matura. Fica pronto e libera. É... Então, o que que um gênio teve a ideia? Ele falou, olha... Se eu manter essas taxas muito altas no corpo, eu consigo fazer com que eu consiga enganar o corpo. Eu consigo fazer com que o corpo... Eu consigo fazer com que não ocorra ovulação. É claro que pode ter falhas. Sim, tudo tem falhas. Mas, o que que consiste? E detalhe. As pílulas anticoncepcionais, elas não têm LH e FSH. Lembra do que que vai inibir o que que faz baixar o FSH? É a alta taxa de estrógeno. Então, se eu tenho muito estrógeno, eu tenho o FSH... Eu abaixo o FSH e eu dou espaço pro LH agir. Então, é só eu manter a taxa de estrógeno alta, mas aí, com a taxa de estrógeno alta, eu vou ter uma taxa de... Eu vou ter que manter o... O FSH vai diminuir. Então, eu tenho que manter a progesterona, que aí eu dou uma enganada. Porque aí, a alta taxa de progesterona que vai inibir o LH. Então, eles fazem as malíquias dele, calcula lá, e aí, faz com que não ocorra a liberação de... Não ocorra a ovulação. Esse é o princípio básico da pílula anticoncepcional. Ela não vai deixar com que a taxa de LH suba. E aí, não ocorrendo a ovulação. Enfim, a gente tem a boa e velha e eficiente camisinha masculina, que é a condom, que é pro homem. A gente também tem camisinha feminina, que não é muito utilizada. A gente tem o diafragma, que é basicamente uma camisinha que é colocada lá no colo do útero, que é pra não permitir... É como se fosse um tampão mesmo. O diafragma vem da ideia lá do diafragma do corpo humano. Parece um tampão mesmo, e não deixar os espermatozoides chegarem lá no útero, pra não ocorrer a fecundação. A gente tem o DIU, que é o dispositivo intrauterino. E o DIU, o que a gente tem em vários DIUs? Tem aqueles poréns. Tem mulher que se adapta com o DIU, tem mulher que não se adapta com o DIU. Tem DIU que é hormonal, que ele vai estar lá dentro do útero e vai estar liberando estrógeno e progesterona. E tem DIU que vai tampar os canais lá que levam das tubas uterinas pra não deixar ocorrer a fecundação. Ah, mas aí o corpo lúteo vai ficar lá e aí vai ficar acumulando lá? Não, 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 não. Não, se o corpo lúteo não chega no útero, ele não vai ficar lá acumulando, ele fica um monte de bolinha ali. Não, 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 né, gente? Ele vai degenerar e é absorvido pelo corpo. A gente também tem métodos cirúrgicos, que é a vasectomia e a ligação das tubas uterinas. A vasectomia nada mais é do que a gente cortar os canais diferentes do saco escrotal ou então a gente pode dar um nozinho lá. Claro que não é assim, sim, mas essa é a ideia. E a ligação das tubas uterinas é basicamente a mesma coisa. Ou a gente pode cortar as tubas uterinas, ou então, o que a gente fala aqui também, ou então a gente pode dar um nozinho nas tubas uterinas. Mas esses métodos são, é meio complicado você dar um nó, porque você pode ter um problema depois. Pode acontecer de você ficar, porque as pessoas dão um nó ou prendem ali, botam um pregador ali? É, porque não quer ter filho na época, mas aí ocorre uma mudança de mentalidade e a pessoa fala, ah, eu quero ter filho agora. Mas aí pode dar um problema e aí você se tornar estéreo, porque ficou tampado ali, seu corpo desenvolveu algum mecanismo. Por fim, a gente tem os outros dois últimos métodos, que são os métodos ruins, péssimos. Que o primeiro é a tabelinha, que os dois são limpos, a tabelinha, quando foi interrompida, é ineficiente. A tabelinha nada mais é do que você brincar de mágico, brincar de vidente. O que você sabe? Você vai tentar acertar o dia da ovulação da mulher, porque você sabe que a menstruação, esse período, falei pra vocês que dura, o desenvolvimento dura mais ou menos 14 dias. Então, você viu que a mulher menstruou, ao longo dos próximos dias você vai ter a menstruação, e aí você vai ter a descamação do endométrico e a formação do novo folículo. Aí, isso daí dá mais ou menos uns 14 dias, e aí, durante esse tempo você está permitido ter relação sexual, mas aí vai ter a fecundação, isso daí vai demorar a liberação do ovócito, vai demorar mais ou menos uma semana, então, esse daí é o período fértil, aí você espera uma semana e vai ter a descamação e reiniciar o ciclo. Mas qual que é o problema? Nós somos humanos, humanos são diferentinhos, então nem sempre isso é certo, se o menstrual pode mudar, aquelas correm, né, tipo, menstruação atrasa, aqueles coletores, então, você quer correr o risco? Não, né? Não sei o que você quer ter filho. E, por fim, a gente tem um coito interrompido, que diminui o prazer, é ruim, é péssimo, é você, é o famoso gozar flora, eu vou gozar só na portinha, é que também dá ruim, porque, mesmo com um espermatozoide, pode ser um... Ele pode demorar muito, ele tem que passar todos aqueles caminhos, é um milagre você estar vivo, mas você pode ter um espermatozoide mutante, sabe? Porque, tipo, o espermatozoide fora do ambiente ali do útero, ele não vive muito, ele vive menos de 24 horas, mas ele dentro lá, ele consegue viver um tempinho mais. Mas, tipo, vai que ele é um... vai que ele tem lá, você tem um espermatozoide mutante, ele consegue vencer tudo aquilo e fecundar, ou então o ovócito tá muito ali na pontinha ali, e aí conseguiu, por um milagre, tudo dá certo, e aí o ovócito segue fecundar o espermatozoide. E aí, né? E aí, né? E aí? Como é que faz? Como é que faz, né? Acontece. Mas, enfim, usem camisinha, essa é a melhor, e a pílula anticoncepcional também é muito boa. Só pra questão de dados e efetividade, a pílula anticoncepcional tem 98, 99% de efetividade, e a camisinha masculina também. Então, se você usa as duas, as chances é praticamente nula. Mas, se você usar só uma, já tá de bom tamanho. Mas, lembrando, camisinhas furam e pílulas falham. Então, com isso, a gente fecha a aula aqui de sistema reprodutor. Cadê a bolinha? Eu quero só passar um macetinho, porque ciclo menstrual é muito complicado, é muito chato, e, enfim, e é uma das coisas que mais caem no eneto, e vai ter questão aí na lista. Então, praticamente, eu quero falar pra vocês duas coisas aqui. A gente tem dois hormônios, o LH e o FSH. O LH, ele vai ser responsável pela progesterona. E o FSH, ele vai ser responsável pelo estrógeno. Como? Agora, outra coisa. Se eu tenho alto estrógeno... Ah, eu podia ter feito ali. Isso vai fazer com que baixa o FSH. E, com a baixa do FSH, eu tenho um aumento do LH. LH, que, com o aumento do LH, eu tenho o aumento da progesterona. É, galera. Mas, com o aumento da progesterona, eu vou diminuir o LH. Não é? E, com a diminuição do LH, eu vou dar espaço pra o FSH entrar em ação de novo e reiniciar o ciclo. Basicamente, o ciclo menstrual é isso. O estrógeno vai aumentar, o FSH vai entrar, aí ele vai produzir estrógeno, aumenta o estrógeno, diminui o FSH. O FSH abaixo dá espaço pro LH entrar, LH induz a produção de progesterona, a alta de progesterona vai diminuir o LH. Diminuindo o LH, a gente tem espaço pra um aumento de FSH. Bom, galera, fiquem com Deus. Espero que vocês se dêem muito bem. Qualquer dúvida, é só me mandar mensagem, é só entrar em contato com a gente aqui da Biologia, que a gente vai ter todo o prazer do mundo em ajudar vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. E muito obrigado.